A gente resolveu aproveitar esse lugar maravilhoso e fazer o desafio. Vidúvo! Vidúculo esse desafio! Agora que eu tô sabendo do que se trata de desafio! Eu tô lendo pra ela o risco de sabores, ela tá pegando a cara de caminha cara, né? Gente, eu tô aqui com uma partinha que vocês já conhecem de outros carnavais. Lê aí pra galera saber, vai falando na chat. Tá, então as opções de desafio, a gente vai fazer um jogo, na verdade. Então a gente vai ter os dois sabores de cada e a gente vai tentar ver quem tiver com sabor ruim, perde na rodada, né? E quem tiver com sabor bom, ganha. Aí vamos ver quem tem mais ponto no final. Então ao todo são 10 sabores bons e 10 sabores ruins. Então as duplas que podem ser confundidas são meias fedorentas ou tutti-frutti. Meu Deus, como que alguém come alguma coisa nessa meia fedorenta? Não, como que alguém faz uma bala com a meia fedorenta? Quem ficar meia fedorenta, tirar a essência da meia fedorenta pra comer aquela bala? É, a outra opção é ovo podre ou manteiga, pipoca manteigada, vômito ou pêssego, meleca ou pera. Não, gente. Eu já fico de pera, gente, os dois fomos. Ó, inicialmente a brincadeira era saber qual era o sabor, mas eu não sabia que o sabor era trágico desse jeito, entendeu? Então, eu tive que esconder, porque senão a pessoa não aceitava fazer. É, como é que eu vou comer alguma coisa com gosto de vômito? Não! É, lencinho umedecido de bebê ou coco, grama cortada ou lima. É, isso é muito bom, virar uma vaca. É, eu vou ficar pastando a grama, é melhor do que vômito. É, pastas de dente ou tipo berry, um blueberry da vida. Comidas cachorro ou pudim de chocolate. Queijo morfado ou pipoca doce. E por último, gente, spray de gambá ou alcaçuz, aquelas balas de alcaçuz. Uma coisa ruim pra mim vai ser ótimo. Agora, eu espero, porque assim, a possibilidade é, não sei quantos que vêm na caixinha e a gente não tem como saber qual o sabor. Então, tipo, pode ser capaz de ter dois ruins e dois bons também, porque eu não sei quantos tem de cada. Então, minha filha, é tipo roleta russa mesmo. Ora e não é obrigada pra vai, né, velho? Tem mais 50 balinhas na caixa, vocês não estão entendendo. Ah, não, tá doido? O resto não come não. Assim, eu tenho que revelar uma coisa, eu não sou muito fã dessas balas de alibê ali, não. Nunca foi muito... No Rio, no Brasil, quem sabe, o nome dessa bala era delicado. Mas era criança, nunca gostei, sempre fris de jubba. Bala! A pessoa não vai fingir nada. Vômito ou pêssego? Ah, não, para. Pronto. Ah, eu não quero brincar mais. Três e já. Pêssego. Mas o mesmo pêssego é horrível. Isso é pêssego ou é vômito? Ah! E depois dessa tortura... Tá, zero a zero essa porra. Caramba! Bom, começamos mandando mal. Já pegamos as duas probabilidades de bala de vômito. Uma meia cenorenta ou tutti-frutti. Um, dois, três e... Gente, eu não gosto dessas balas. Tudo isso tem gosto ruim pra mim. Mais isso aqui. Não é meia cenorenta. Não que eu queira comer ela. Agora eu não sei o que é isso. Não é... Não é tão forte. Tem mesmo gosto do vômito pra mim. Legal se depois o dono da balinha falar Seu ovo... Aqui, o dono desse vídeo... Também não fale uma. Ovo podre ou manteiga... É... Manteiga. Pipoca manteigada. Manteiga pipocada. Manteiga pipocada. Manteiga pipocada. Por favor, vem pra mim. Vai, vamos lá. Tchim, tchim. É... Tchim, tchim. Tchim, tchim. Pensei em trazer essa porcaria, Porque senão tá ferrada. Uma próxima. Tá fazendo triste? Que ruim. É ruim pra caceta. E o bom é ruim também. E o bom? É ruim? Então assim, qual a lista? Olha, desculpa, Jelly Belly, Mas não tá rolando, não. É... Spray de gambá. Ou alcaçuz. Gente, eu não gosto de alcaçuz também. Pra mim, isso aqui é 0x0. Pera que você tá ganhando, então. 2x0, né? 1, 2, 3, 2. É alcaçuz, é alcaçuz, mas eu não gosto. Eu não sei se é spray de gambá, não, mas é horrível. Essa é horrível, é. Gente, 2x1. É, 2x1. Recuperação. Meleca. Ou pera. Esse pra mim também é 0x0, porque eu dei pera. Eu agora pera. Pera ou meleca? Aí, ó. Então vai ser pera essa aqui. Pera. Primeira coisa decente? Pra bater a pera. A minha doei na vida. Não, 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 não. 3x1. Amo pera. E a bala de pera não é tão boa. Gente, a gente vai ter que pular o sabor do queijo mofado com foca doce, porque não veio. Veio só um. Gente, desculpa, me recuso a me colocar. Dona do canal, eu acho indigno ela provar. Só se eu sou muito jovem que eu consigo dividir comigo. Não, você é dona do canal, você é estar. Eu sou tendo uma participação especial. Você recusa, garota. Me recusa, eu tenho mais quatro ainda pra provar. Não vou fazer, não. Comida de cachorro enlatada, ou pudim de chocolate. Chocolate. Chocolate! 3x2. É igual o chocolate também? Que palhação dessa, gente? O bimbuzo? O gatinho? O jelly belly? Que porra é essa? Ah, eu te dou empate. Só que assim, não é nada de chocolate bom. Não, não é chocolate bom não. E assim, qual seria o sabor de comida de cachorro? Salgadinha? Sei lá. É, então dá 4x2. Boa vez, espero. Boa vez, espero. Vamos fazer grama cortada ou limão. Nem tem gosto de grama. Sério mesmo. Nem tem gosto de grama essa porra. Tá bem? Pra compensar os dois do chocolate, Vieram dois ruins. É. Agora tem que catar dois verdes aí pra vá. Não, 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 não. Vamos repetir o verde? Não, quer não. Vamos? Quer não. Mas vim duas coisas boas. Não, deu certo. Pensa. Ficou zerado, 5x2. Não, foi 4x2. 4x2. Mas a grama é mais fácil entender, né? Bateu no liquidificador, colocou uma gominha, um açúcar. Dá, hoje a gente precisa de uma vaca pura. Pura, pastosa. Pura. Mas nem é ruim. Tá, é. Não é gostoso, é bom também. Melhor do que o melhor que você poderia ter aí. É. Melhor do que o de chocolate. É. Menos ou pior. É leite umedecido ou coco. Gente, tem gosto de leite umedecido mesmo. Qual é o outro? Tá bom? Coco. Ah, é aquele que limpa a bunda. É. Igualzinho. Não é igualzinho? Hum, hum. Caraca. Pô, a gente só pegou tudo ruim, então. Já ganhei e acabou a brincadeira. Tem mais um só. Ela já ganhou, mas vamos ver se pelo menos... Nossa, gente. Gostinho daquele leite umedecido. Igualzinho, gente. E passa na bunda do bebê. Gente, isso é o que eu tô imaginando. Eu tô imaginando um laboratório onde os caras pegaram essas coisas nojentas, colocaram numa centrífuga pra pegar a essência do lenço umedecido e pra colocar, porque tá muito igual. É. Muito igual mesmo. Tá muito igual. O lenço umedecido tá muito igual. Mas esse aí, né? Com a grama tava igual. Eu quero saber o vômito, né? Pega o vômito mesmo. Ai, gente. Então, esse último aqui é pasta de dente ou é tipo um blueberry da vida. É assim. Pasta de dente. Não é ruim, não. Gosto de menta. Mas eu não gosto dessa ribala mesmo. É. Pasta de dente também. É. Total pasta de dente. Parece aquele chiclete mentos da vida também. Você tem esse chiclete assim. Era pra ter gosto de framboesa? Não vai ser. Não, é tipo... Aquele chiclete, tipo, happy dente da vida que tem gosto de pasta de dente. É. É a mesma coisa. Não é horrível, mas também é porque essas ribala são ruins mesmo. Gente, então. Tchau pra vocês. Eu vou comer a doida e vou curtir a piscina. Tchau. Você finalizou o programa. Eu vou curtir. Bye, bye, baby. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que foi basicamente a gente fazer um cara-ferro. Se vocês curtiram esse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, não esquece de ligar a notificação pra saber quando tem vídeo novo. E deixa nos comentários diz aí quais desafios vocês acham que a gente deveria fazer. Tá bom? Deveríamos fazer não, pô. Vocês deveriam fazer o desafio. Eu não, é que nós. Então deixa nos comentários os desafios que você acha que eu deveria fazer. E não esquece de me seguir nas redes sociais. Estão todas aí na descrição. E até a próxima. E aí E aí